Olá pessoal, meu nome é Daniel e vamos ver agora o que eu tenho a dizer sobre o filme do Hanfield de 2023, sem spoilers. O filme está sendo divulgado nas redes sociais e você deve já ter visto aí alguma parte do Nicolas Cage de Vampiro. Esse aí é o filme do Hanfield. No filme o Hanfield ele é uma espécie de mordomo do Drácula. Não bem um mordomo, mas ele passou a desempenhar uma espécie de um papel semelhante a esse e virou uma sécula do Drácula. Como o Drácula e o Hanfield eles não morrem devido a condição deles, do Drácula ser o Drácula e o Hanfield ter ali o sangue do Drácula também correndo nele. Eles atravessaram gerações e agora estão aí no mundo atual, no mundo moderno. E é isso aí que a gente vai acompanhar no filme. Eu gostei do roteiro do filme. Você vai acompanhando e percebendo certas coisas interessantes, como culminar de algumas cenas paralelas. E esses acertos aí de roteiro vão te deixando aproveitando a obra, em vez de ficar observando os erros dos furos do roteiro. Esse filme aqui ele apoia mais nos personagens, principalmente no Nicolas Cage ali, que as aparições dele de Drácula são fenomenais. E o filme é um terror comédia. Não tem muito elemento terror, suspense e tudo mais comum do terror, porque a comédia atrapalha isso. Mas tem o gore, né? O filme não desperta em você nenhuma emoção, apenas o riso mesmo. Você vai dar risada em algumas ocasiões, situações. É um filme muito divertido de assistir. Em momento nenhum dá vontade de sair da sala. E para estar rasgando uma seda assim do filme até agora, significa que a lacração nele é quase inexistente. E entra daquela forma mais inteligente, que é uma situação ali normal que a gente vê no mundo hoje, né? Ou seja, ela está ali como ambiente, como cenário, como alguma coisa do tipo. E não como sendo esfregada na sua cara e solicitando que você se torne um assecla desse tipo de ideologia também. Para o filme Hanfield eu dou nota 8, uma nota bem boa. Uma pena que o Hanfield ele não está tendo público no cinema. Realmente muitos filmes bons acabam não tendo público. O pessoal não vai no cinema para assistir filme, né? Mas a maioria vai para assistir determinado filme ou coisa que ele está interessado. Não tem esse consumo de todas as obras do cinema para que você tenha uma visão mais ampla do que está sendo produzido e tal. O ideal seria isso, né? Bastaria cada pessoa. O cinema ele é um pouco caro. Porém, todo cinema tem dois dias da semana. Geralmente terça e quarta-feira. Que ele faz meia entrada. Então você não precisa ter nenhum convênio. Você não precisa estar doando sangue. Você não precisa estar estudando para ter carteirinha do estudante. Você não precisa ser maior de 60 anos. Você basta ir terça ou quarta-feira em um cinema e vai ter lá a promoção de meia entrada. Então você vai pagar meia entrada. E dessa forma dá para você consumir praticamente todas as obras que estão correndo na semana do cinema. Mas essas promoções aí fixas de cinema você tem que ver como que funciona aí na sua cidade. Para você que chegou até aqui, deixa um like aí e deixa um comentário aí também com emoji, qualquer coisa. E por último, considere se inscrever no canal. A curiosidade que tem nesse filme é somente mesmo a participação do Nicolas Cage como Drácula. Que fica muito boa, muito exagerada, cômica. E o Nicolas Cage aí parece que vai se tornar um Leslie Snilson, né? Um ator de comédia. Recomendo você assistir Hanfield. É um filme muito acima da média, muito bom. Eu não tenho pontos negativos a levantar aqui contra o filme. Filme divertido e vale a pena. Muito diferente de Cavaleiros dos Odíacos, né? Que eu só vou me fazer mesmo um comentário aqui mesmo. Cavaleiros dos Odíacos, entrei na sala para assistir. Mas o filme, muito ruim. Mal escrito. Apenas usa o nome Cavaleiros dos Odíacos para ver se a base dos fãs de Cavaleiros vão ao cinema. A história é reinventada. Não te segura na sala. Eu mesmo saí no meio do filme. Isso tudo, ao contrário, o Hanfield é muito melhor. Porém, Cavaleiros dos Odíacos está dando até mais bilheteria devido ao nome do que o Hanfield. Então, um filme bom está sendo deixado de lado e o pessoal está indo num filme totalmente ruim. Inclusive que algumas pessoas também saem da sala reclamando do filme e vão embora. Apoio. 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 Apoio.